O Saber Direito desta semana é sobre direito aduaneiro, jurisdição e tributação. Apresenta a jurisdição aduaneira, despacho aduaneiro na importação, imposto de importação, IPI e ICMS na importação e regimes aduaneiros. A professora é a advogada Tatiana Scaranello, especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro e em direito tributário. Agora, no Saber Direito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa última aula de direito aduaneiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês durante essas cinco aulas, que eu estou agora lecionando a última, mas são cinco aulas extremamente importantes. Eu espero que eu tenha passado todos os aspectos mais controvertidos de direito aduaneiro para que vocês tenham compreendido bem que trata-se de uma disciplina autônoma e não de um ramo do direito aduaneiro. Vejam que o objeto do direito aduaneiro, aliás, não o ramo do direito tributário, né? Vejam que o objeto de estudo do direito aduaneiro, ele é muito mais amplo que o direito tributário. Nós estamos falando aqui de fiscalização, que trata-se da jurisdição que exerce um controle aduaneiro. Nós estamos falando aqui também de território aduaneiro. Vejam, nós temos tratados internacionais que nos trazem matérias pertinentes em relação a esse tema. Em relação aos regimes aduaneiros especiais, vamos estudar nessa aula aqui, regime aduaneiro drawback e suas três modalidades. Vamos também estudar o regime aduaneiro especial de admissão temporária um pouquinho mais a fundo. E eu já venho abordando sobre essa questão do despacho de admissão temporária, o regime aduaneiro de admissão temporária em relação a feiras, em relação aos automóveis da Fórmula 1, em relação às Olimpíadas. Então, são eventos que contam e contaram, as Olimpíadas contaram, inclusive, com o regimento apropriado quanto a admissão temporária de vários equipamentos. Então, percebam a importância do direito aduaneiro no nosso cotidiano, a questão dos tributos aduaneiros. Os tributos aduaneiros são totalmente distintos em relação aos tributos comuns, conforme eu venho mostrando durante o curso. E também a questão das sanções. Nós temos várias sanções em matéria de direito aduaneiro que não são contempladas pelo direito tributário. A pena de perdimento, por exemplo, é uma sanção administrativa que é constitucional. Então, vejam, é diferente. Por isso, inclusive, o tema direito aduaneiro aqui no nosso visor, e não direito tributário. E apesar de ser uma disciplina que ainda é pouco estudada, apenas futuros auditores e analistas da Receita Federal do Brasil que estão estudando para concurso, alguns pontos de direito aduaneiro são abordados, inclusive, nos julgados. Então, vejam, pessoal, os julgados do STF, os julgados do STJ, é muito importante que os ministros tenham conhecimento de direito aduaneiro, inclusive, para fundamentar os seus votos. Por que o IPI, ele incide no desembaraço aduaneiro por pessoa natural, quando a pessoa natural importa? Por que o IPI, ele incide no momento da saída daquele bem, daquele bem que foi industrializado do estabelecimento, sendo que já foi cobrado IPI na importação por ocasião do fato gerador de desembaraço aduaneiro? Por que? Então, é importante, é indispensável que o juiz conheça essa matéria. E não apenas o direito aduaneiro propriamente dito. Há outros pontos que nós não tivemos oportunidade de estudar aqui, porque apenas são cinco horas. Geralmente, um curso de direito aduaneiro, nós temos mais de 20 horas de disciplina. Então, temos outros pontos para abordar, só que percebam, em relação ao comércio internacional, que é uma disciplina que cada vez mais é estudada e cada vez mais é abordada. Em relação aos incotermes, nós temos os incotermes, CIF, FOB. Então, são, no caso, pontos desconhecidos pelo estudante de direito, que inclusive na graduação de direito deveriam ser mais abordados. É muito importante. Por causa dessa crise que nós estamos vivendo, nós precisamos de novos profissionais nessa área de direito aduaneiro para fomentar o nosso comércio internacional. É importante que o Brasil invista nessa área de comércio internacional e direito aduaneiro. Não basta o profissional do comércio exterior, mas precisamos daquele que entenda das leis e daquele que vai julgar, que ele também compreenda a disciplina de direito aduaneiro. E vejam, é uma disciplina antiga, conforme o que eu já venho abordando. É uma disciplina que existe desde a época das trocas comerciais no Marenostrum, no nosso mar, que é o Mediterrâneo, entre os fenícios, os gregos. Então, não é algo novo. É algo antigo, assim como o direito marítimo, que anda junto com o direito aduaneiro. Pois bem, feitas essas considerações e todos os meus agradecimentos, principalmente aos meus diretores, aos meus câmeros aqui da TV Justiça, que me trataram super bem nesse programa Saber Direito. Eu gostaria agora de iniciar o tema dessa aula, regimes aduaneiros especiais. Para tanto, nós vamos estudar o regime aduaneiro de drawback, conforme já pontuei, primeiramente, que é um regime que vem sendo abordado de forma incisiva nos julgados, tanto do STJ quanto do STF, e o regime de admissão temporária. E no finalzinho, eu vou fazer um resumo de tudo o que nós estudamos durante essas cinco horas. Então, vou abordar esses dois temas, que são temas para essa aula. Vou fazer um parâmetro com os demais regimes aduaneiros especiais, principalmente o entreposto aduaneiro, remeter à doutrina de Paulo de Barros Carvalho, que é uma doutrina que eu recomendo para vocês, principalmente sobre a questão dos regimes aduaneiros. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele trata, mesmo que seja de forma, né, assim, bem tímida, mas é a única doutrina de direito tributário que separa um capítulo para os tributos na importação e os regimes aduaneiros especiais. E, por fim, vamos fazer, né, aquele resumo grosso em relação aos tributos e incidentes, tanto na admissão temporária quanto em relação ao drawback. Por quê? Nós temos, sim, a incidência, mas nós temos, no caso, isenções. Nós temos suspensões. Vamos verificar tudo isso nessa aula. Pois bem, então, regime aduaneiro especial de drawback. Nós temos que o regime aduaneiro especial de drawback, ele trata de um incentivo ao comércio internacional, um incentivo às exportações brasileiras. De forma equivocada, muitos votos da jurisprudência, né, de alguns ministros, já antigos, Esses votos trazem o termo que é um benefício fiscal. Pessoal, não se trata de um benefício fiscal. Drawback é um incentivo. Por quê? Nós temos três tipos, três modalidades de drawback. O drawback suspensão, o drawback isenção e o drawback restituição. Os dois primeiros, as duas primeiras modalidades de drawback, são concedidas pela DSEX, que é um departamento de comércio exterior. Então, vejam, não é a Receita Federal que vai conceder, mas sim a DSEX, a partir da sua secretaria, que vai avaliar os requisitos, se foram cumpridos. Então, nós temos que é a DSEX que irá observar, né, no processo administrativo de, em relação aos requisitos, se eles foram descumpridos ou se eles estão preenchidos, e conceder esse incentivo para aquele que almeja exportar determinado produto. Em relação ao drawback restituição, nós temos a Receita Federal, até porque trata-se de um crédito fiscal para as futuras importações de insumos. Então, cuidado, não é uma isenção propriamente dita, não é um benefício tributário, não é um benefício fiscal. Um incentivo à exportação, que é o drawback, em todas as modalidades. Muito bem, vamos para o nosso material. Pessoal, o drawback, vejam, é a desoneração de tributos incidentes na aquisição de matéria-prima. Então, o regulamento aduaneiro, ele já nos traz que aquele que almeja exportar produtos, mas que não possui no mercado interno um hall, uma gama de insumos para aquela industrialização, ele irá, necessariamente, apresentar a DSEX um plano. Então, veja, DSEX, eu preciso deste insumo, só que esse insumo, ele é proveniente da Ásia, não existe aqui no Brasil. E eu preciso desse insumo para produzir determinado produto, para exportar. E aí, pessoal, algo que é importante, que é muito discutido, é que o Brasil, ele não pode ficar apenas exportando matéria-prima. Ou seja, né, ferro, carvão, não. Ele também tem que exportar tecnologia. Nós temos mão de obra especializada, inclusive mão de obra que está fugindo para Portugal. Nós temos, né, vários brasileiros mudando para Portugal neste cenário contemporâneo, por causa dessa crise que nós estamos vivenciando. Isso é muito triste, mão de obra qualificada. Então, o Brasil, ele tem que aproveitar mais essa mão de obra qualificada, principalmente em relação à produção de bens, que requer um certo conhecimento em tecnologia. E, nesse caso, para haver este aproveitamento da mão de obra especializada, o governo, ele também tem que incentivar a aquisição de insumos provenientes do estrangeiro, de outros países. E como é que ele faz? Como é que ele vai incentivar? Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou te conceder um benefício para incentivo à exportação de determinado produto que você quer fabricar. E vejam que é um benefício a um incentivo em relação à exportação. Não estou falando de um benefício fiscal, tributário, não. Só que aí, você que vai importar os insumos, você deve me apresentar um plano. Olha, eu vou adquirir determinado insumo para produzir determinada coisa, e aí eu vou exportar essa coisa. Então, você vai firmar um compromisso comigo. Eu quero palavra, né, minha e sua. Vamos parlar, vamos conversar e colocar no papel. E vamos registrar isso. Ok, então, eu vou importar aqueles insumos. E como que o governo vai me ajudar? Aqueles insumos, eles vão ser importados com os tributos na importação suspensos. Olha que interessante. Então, todos aqueles tributos que eu já falei para vocês que incidem na importação, inclusive, né, destacando esses que nós estudamos, imposto de importação, SMS vinculado à importação, IPI vinculado à importação, no caso, adicional de frete e inovação da marinha mercante, quando a mercadoria é trazida por vias marítimas, PIS, PASEP e COFINS vinculados à importação. Todos esses tributos estarão suspensos quando aquele importador adquirir aqueles insumos estrangeiros para serem empregados na fabricação de determinada mercadoria que necessariamente precise, né, de uma tecnologia mais avançada. Então, aqueles tributos estarão suspensos para desonerar aquele importador, para incentivá-lo a fabricar determinado produto. Dessa maneira, nós vamos ter um barateamento desse produto que vai ser exportado. E nós vamos ter uma maior competitividade brasileira no mercado exterior. Olha isso. Então, a partir dessa jogada genial do governo, nós temos uma maior competitividade. Então, aquele produto, ele vai ser exportado mais fácil, ok? Agora, se fosse uma isenção, no caso, nós teríamos que preencher alguns requisitos em ordem de direitos tributários, mas não há. Então, são requisitos estipulados pelo próprio governo, que nós deveremos observar. Só que este regime aduaneiro de drawback, ele não é aplicável em relação aos insumos proibidos. Quando nós temos a importação de produto proibido, nós temos um crime tipificado, denominado contrabando. Então, importar produto proibido, trazer para o Brasil um produto proibido, como alguns fármacos que são proibidos pela Anvisa, e as pessoas vão lá no Paraguai e trazem, transcedem a fronteira com o Brasil, isso é contrabando. Então, o drawback, ele não é aplicável a insumos proibidos. Ele não pode abarcar insumos proibidos. E também, os insumos destinados à Zona Franca de Manaus, e também às áreas de livre comércio. Por que isso? Quando eu falei para vocês sobre a Zona Franca de Manaus, lá na nossa primeira aula, e as áreas de livre comércio, eu falei que insumos adquiridos pelos produtores da Zona Franca de Manaus, que é uma área criada pelo ADCT da Constituição Federal de 88, para desenvolver economicamente e socialmente a região norte. No caso, naquela região do município de Manaus, até porque tem aqui polo naval que está em extensão, inclusive há um debate entre o governo e o Ministério Público Federal em relação às comunidades sibeirinhas daquela área, que não houve consulta pública, enfim, um discurso sobre direito ambiental. Mas, enfim, quando há importação desses insumos, esses insumos já estão sendo importados sem tributação na importação. Só que aquele industrial da Zona Franca de Manaus, quando for empregar os insumos, ele vai entregar na produção de determinado bem, ou ele vai destinar para exportação, ou vai realizar um despacho de internação ou internalização daquele produto para o restante do território aduaneiro brasileiro, que é o que eu expliquei na aula de número 1. Então, percebam que quando ocorrer esse despacho de internação ou internalização, aqueles tributos em relação aos insumos que foram importados, empregados na industrialização do bem, eles irão incidir de forma proporcional. Então, nesse caso, pessoal, haverá uma incidência proporcional. E, em relação à Zona Franca de Manaus, já que é uma área especial que aplica-se a um regime aduaneiro, nós temos que aquela produção daquele determinado bem pode ser destinada para o mercado interno. Ao passo que, em relação ao regime de drawback, nós temos que há um compromisso de exportação entre aquele industrial e o governo. Mas, nós também temos a possibilidade daquele que adquiriu os insumos no mercado externo com os tributos suspensos de fabricar a mercadoria ao bem, industrializar, e despachar para o Brasil. Então, destinar, melhor dizendo, para o território aduaneiro brasileiro, para consumo, despachar para consumo, despacho de importação para consumo. Ok? Então, percebam que há uma diferença. Por quê? Em regra, nós vamos ter o compromisso de exportação, mas pode ser destinado para o território brasileiro, também aquele produto. Só que, nesse caso, nós teremos os tributos incidentes desde a questão do desembaraço aduaneiro daqueles insumos no território brasileiro que foram entregados para a fabricação da mercadoria, assim como juros e multa. Então, é muito diferente em relação à Zona Franca de Manaus, o que ocorre com a Zona Franca de Manaus e o que ocorre em relação ao drawback. Por isso, não se aplica esse regime aduaneiro especial de drawback na Zona Franca de Manaus. Muito cuidado com essa consideração. Voltando aqui para o nosso material, pessoal, vamos lá, em relação ao drawback. Já falei para vocês que nós temos três modalidades. Em relação à suspensão, conforme eu falei, que os insumos, eles são importados para o mercado interno, mas haverá a suspensão em relação aos tributos que, no caso, incidem nesse caso. Ok? Neste caso concreto. A partir da apresentação desse plano de exportação da mercadoria industrializada ao SIScomex. Então, nós vamos ter a suspensão do IPI, suspensão do imposto de importação, do PIS-PASEP na importação, COFINS na importação. Ok? A partir dessa concessão feita pela DSEX, quando a SESSEX observar o plano que o industrial firmou com o governo. Pois bem, só que, nesse caso, nós vamos ter um prazo para que haja a efetiva exportação daquela mercadoria que foi industrializada a partir dos insumos importados com suspensão de tributos. A regra é de um ano prorrogável por mais um ano. Então, nós temos a possibilidade de que aquela mercadoria, ela seja exportada em até dois anos, a partir do caso, né, da concessão por parte da SESSEX em relação à importação dos insumos com suspensão de tributos exigidos na importação. Olha só, não é a partir do momento da fabricação, mas sim a partir do momento da importação dos insumos. Então, aquele industrial importou os insumos, ele tem até dois anos para exportar aquela mercadoria fruto daquele plano que ele apresentou para a DSEX para o exterior. Senão, nós teremos um descumprimento do regime. Aí, ocorrendo esse descumprimento, nós vamos ter algumas penalidades. Aqueles insumos, eles terão que ser devolvidos para o exterior, caso não sejam empregados na industrialização daquela mercadoria, ou haverá, inclusive, a pena de perdimento aplicada, de forma direta. Nós temos uma exceção de cinco anos, quando a industrialização, ela foi muito complexa. Conforme eu estou falando para vocês aqui, essa questão dos insumos virem para o território aduaneiro brasileiro é para fomentar a industrialização de produtos que requeram alta tecnologia. Então, há alguns produtos, algumas mercadorias que demoram para serem fabricadas. Então, nós temos um prazo de até cinco anos. Inclusive, nessa questão do descumprimento que eu havia falado para vocês, acaso esses insumos tenham que voltar, tudo bem, nós não vamos ter a tributação. Mas, se, por ventura, houver a destinação desses insumos para outras pessoas jurídicas que não sejam contempladas pelo plano, que não sejam contempladas pelo regime aduaneiro de drawback, nós teremos a incidência dos tributos que estavam suspensos por parte desse regime, por parte desse incentivo às exportações. Pois bem, vamos, antes de estudar a próxima modalidade, verificar qual que é a questãozinha que o nosso aluno formulou. Quais são os exemplos concretos de utilização do regime aduaneiro de admissão temporária? Pois bem, então, essa pergunta é em relação ao regime aduaneiro de admissão temporária. Estamos estudando o regime aduaneiro de drawback. De admissão temporária, como que ele será utilizado? Como que nós vamos utilizar esse regime aduaneiro especial? Nós vamos verificar mais à frente de que esse regime aduaneiro especial é utilizado bastante nas feiras, nas exposições de arte. Então, nós vamos ter a suspensão dos tributos em relação ao bem. Diferentemente do drawback, nós estamos aqui importando um bem. Então, não há importação de insumos. Já há algo produzido. Quando eu falo das Olimpíadas, falo daquelas argolas, daquele trampolim, da ginástica artística, aquilo lá foi importado através de um regime aduaneiro de admissão temporária. Então, não foi importado para consumo, não houve uma importação propriamente dita, conforme a doutrina aborda. Por quê? Aquilo ali vai ficar por algum tempo no Brasil e depois será destinado novamente ao exterior, após o prazo respectivo acordado. Pois bem, voltando aqui para o drawback, feitas essas considerações em relação ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, eu, drawback, explicando um pouquinho como que incide o regime aduaneiro drawback em face de admissão temporária, qual que é a distinção entre eles, sendo que um é em relação aos insumos, o drawback, e outro em relação à mercadoria. Então, muito cuidado. Vamos voltar aqui para a nossa modalidade drawback isenção. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, uma reposição do que foi utilizado, dos insumos utilizados. Então, imagina, aquele industrial, ele também quer fazer parte do regime aduaneiro drawback, mas isenção. Ele vai importar aqueles insumos e depois disso, depois da importação, ele vai apresentar aquele plano para a DSEX. e depois ele vai repor aqueles insumos que ele utilizou para a fabricação a partir do regime aduaneiro de drawback isenção, mas sem contemplar antes o plano. Então, ele vai empregar aquele insumo que ele importou, mas sem antes de apresentar um plano, antes de empregar o insumo, e depois ele vai repor a partir de outra importação do insumo. Então, haverá uma reposição do que foi utilizado para dar uma equivalência. Então, muito cuidado, porque nós teremos, nesse caso, uma redução de alíquota de 0% do IPI da PIS-PASEP vinculada à importação, da COFINS vinculada à importação, e haverá uma isenção do imposto de importação. Por isso que nós temos essa questão de isenção, essa modalidade drawback especial de modalidade de isenção, por conta da isenção do imposto de importação. Mas vejam que há uma reposição do que foi utilizado sem antes estar contemplado numa lista, num requerimento do que aquele importador deverá fazer, deverá realizar em face daquele produto industrializado. Ok? Então, vejam, o insumo, ele é importado sem o benefício de drawback, primeiro. E após o emprego daquele insumo, que haverá o requerimento para que seja contemplado em relação ao regime aduaneiro especial de drawback isenção, havendo a reposição daquele insumo utilizado. Ok? Bom, o STJ, ele entende que não há isenção quanto a SMS neste caso de drawback especial da modalidade isenção. Por quê? Olha aqui a pegadinha e não apenas em relação das provas de concurso de auditor da Receita Federal e de analista, mas para procurador do Estado. Vejam, nós temos aqui, no caso, um convênio firmado entre os Estados da Federação concedendo essa suspensão de tributos, mas em relação ao SMS, no drawback suspensão. Só que o convênio do CONFAS, ele não fala nada em relação ao drawback isenção. Logo, o STJ, ele entende o seguinte, já que aqui nós estamos falando de uma isenção do imposto de importação, nós estamos falando de um benefício fiscal em relação ao imposto de importação. Lembrem-se, porque nós vamos ter uma redução para 0% dos demais tributos, 0% da alíquota dos demais tributos. Então, aqui a isenção é em relação ao imposto de importação. Tá? Mas em relação ao SMS, como é uma questão de isenção, nós vamos ter que aplicar o artigo 111 do Código Tributário Nacional e interpretar de forma literal. Então, se o convênio do CONFAS, ele está falando que é aplicável a hipótese de suspensão do SMS na modalidade drawback suspensão, logo, não se aplica na modalidade de drawback, no caso, isenção. Porque não é contemplado pelo artigo que dispõe a cerca lá no convênio que dispõe sobre esse objeto do CONFAS. Isso não quer dizer que há uma interpretação restritiva. Tanto que a doutrina, principalmente o professor de Paulo de Barros Carvalho e a professora Fabiana Del Padre Tomec, também já gravou aqui no Saber Direito e eu, inclusive, indico o livro dela, a prova no Direito Tributário, eles falam que não é uma restrição, mas sim é apenas ler o que está na lei. E nós temos, inclusive, quanto à isenção, essa questão de interpretação literal disposta no artigo 111 do Código Tributário Nacional. Logo, o STJ entende que não cabe nessa situação de drawback isenção. Cuidado com isso. Pois bem, em relação ao drawback restituição da Receita Federal do Brasil, vejam, que é a única modalidade que não é concedida pela DSEX. Nós temos que a Receita Federal, ela vai restituir parcialmente os tributos que incidiram após o beneficiamento por meio de crédito fiscal. Então, se há alguma incidência de tributo por causa daquela questão decorrente em relação ao drawback isenção, a Receita, ela vai restituir parcialmente. Por isso que nós estamos falando de uma modalidade que é muito discutida pela doutrina. É realmente uma modalidade de drawback? Pois bem, nós temos aqui uma nova súmula do STJ em relação ao drawback, que é a 569. Vou lê-la. Na importação é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço doaneiro. Se já apresentada a comprovação na quitação de tributos federais, quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback. Essa súmula é do ano de 2016, ela é nova, ela vai ser cobrada em prova, principalmente provas de concursos federais, provas de magistratura federal, procurador da república, AGU, PFN, auditor e analista da Receita Federal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se no momento anterior da concessão do benefício à importação do incentivo, no caso, às exportações que é o drawback, seja em qualquer modalidade, a Receita Federal, junto com a CSEX, que é vinculada à DSEX, para deliberar a seca, solicitaram uma certidão negativa de débitos para aquele importador de insumos que quer ser beneficiário do drawback? Neste caso, aquela certidão negativa já faz jus à prova. Então, veja, se naquele momento houver a exigência de uma certidão negativa de débitos federais, não há porquê na importação dos insumos em relação ao desembaraço aduaneiro, a Receita chegar e aí, me passa a sua certidão negativa de débito que eu quero analisar. O STJ entendeu que não pode, porque já foi exigido antes da concessão do drawback. Então, a súmula 569 do STJ vem a título de proteger aquele contribuinte de tributos, proteger esse beneficiário do drawback, porque não pode a Receita exigir novamente. Ok? Então, muito cuidado com isso. Outra questão da jurisprudência rapidamente que eu quero falar para vocês sobre a questão do drawback é um entendimento do STJ de 2015 que fala que como esse benefício, esse incentivo às exportações não traz contemplado em relação aos demais, no caso, tributos incidentes no caso da exportação, vejam que é o único imposto de exportação porque nós não vamos exportar tributos para o exterior, nós vamos aplicar apenas o drawback aos tributos na importação. Por quê? Vocês lembram na aula de imposto de importação que eu falei que há alguns objetos, algumas mercadorias que irão ter uma alíquota de imposto de exportação, ou seja, há situações de fato, há situações concretas em que haverá incidência do imposto de exportação, couros e peles, armamentos, cigarros derivados do fumo, enfim, nós temos alíquotas de 9%, de 150%, de 30%. Pois bem, então, imagine que uma indústria calçadista lá de Franca, ela é beneficiária do regime de drawback, suspensão. Então, ela vai adquirir determinados insumos com suspensão de tributos do exterior e vai empregar estes insumos na produção de sapatos e outros objetos. só que estes sapatos, eles estão famosos na Itália, tem várias indústrias lá em Franca que estão exportando mesmo para a Itália, porque elas fazem aquele sapato à mão e tudo mais, a costura, chique, mas é feito de cor. E aí, no ato de exportar, aquela indústria fala assim, nossa, sou beneficiária do regime de drawback suspensão, então, eu faço justo também a isenção do imposto de exportação, eu não vou pagar 99% de alíquota de imposto de exportação sobre o couro. Ah, mas você vai, porque o STJ entendeu que incide o imposto de exportação no produto final, objeto de insumos oriundos do drawback. Logo, você que produz o sapato feito de couro, que inclusive era um insumo importado, você vai ter que pagar o imposto de exportação. Pois bem, pessoal, feitas essas considerações, vamos chamar a nossa segunda questãozinha aqui no nosso visor. Pode ser aplicada a sanção administrativa no regime aduaneiro de admissão temporária? Pois bem, essa sanção administrativa que a aluna, ela se referiu no visor, é em relação à pena de perdimento. A pena de perdimento, ela é aplicada em relação a todos os regimes aduaneiros. então, caso aquele que trouxe a mercadoria, trouxe o bem, vejam, estou falando de um bem de mercadoria, não estou falando de insumo em relação à admissão temporária, para o Brasil e findo o prazo que é pactuado, ele não arremete de volta ao local de origem, nós podemos sim ter a pena de perdimento aplicável. nós temos vários casos de iates luxuosos que foram trazidos para o Brasil nesse regime de admissão temporária, ou seja, não haverá incidência de tributos porque há essa suspensão, há suspensão dos tributos na importação quanto ao iate e aí o iate ele vai ser utilizado para realizar passeios no litoral do Rio de Janeiro, por exemplo, e os tributos estarão suspensos, só que há um prazo, por exemplo, de um ano para que aquele iate fique realizando passeios na costa do Rio de Janeiro e se em um ano aquele iate ele não voltar, aí sim nós vamos poder aplicar a pena de perdimento caso aquele que trouxe o iate não pague os tributos incidentes desde o registro da declaração do despacho aduaneiro de admissão temporária então aqueles tributos que estão suspensos eles vão desde esse momento não é a partir do momento do descumprimento do regime não de expirado prazo não vai ser desde o registro da declaração de admissão temporária no CISCOMEX então daí é possível aplicar a pena de perdimento e aplicando a pena de perdimento após o contraditório ampla defesa né daquele que trouxe o iate o que acontece nós temos algumas situações elencadas no regulamento aduaneiro pode ser aplicada no caso a pena de perdimento indo para leilão aquele bem ok então aquele bem ele pode ser leiloado e nós vamos adquiri-lo com valor mais acessível ou pode ser destruído teve né caso concreto de iate destruído um iate luxuoso até porque imagina seria muito caro manter aquele iate numa marina enquanto realiza-se o leilão e era um iate muito caro né estou dando um exemplo lógico e quem que vai adquirir quem que vai arrematar aquele iate então a fazenda ia ter que arcar então é muito mais fácil em vez de destinar ao leilão destruir nós tivemos casos aqui no Brasil de iates luxuosos que faziam esses passeios chiquérrimos no litoral do Rio de Janeiro no litoral sul que foram destruídos então essa sanção que a Luna remeteu aqui na nossa questãozinha é quanto a pena de perdimento e a pena de perdimento ela é constitucional? sim pessoal o STF entendeu que é constitucional a pena de perdimento em relação ao regime aduaneiro ok então muito cuidado com isso feitas essas ponderações em relação a admissão temporária vamos voltar aqui para o nosso regime aduaneiro de drawback pois bem algumas considerações finais quanto ao regime aduaneiro de drawback é em relação ao drawback e o recof e o entreposto aduaneiro nós temos que o drawback ele é concedido pela SESEX pela Secretaria de Comércio Exterior vinculada a DSEX que é o Departamento de Comércio Exterior pois bem agora nós temos o recof e a novidade em relação ao recof é o recof SPED nós temos o recof SPED que é uma desburocratização das nossas aduanas inclusive abarcando outros produtores ok então nós temos uma possibilidade de aumento de contemplação de produtores que vão exportar e vão no caso importar insumos para fabricação de determinadas matérias de determinados bens mercadorias destinados à exportação então quando eu falo de recof eu estou falando de um drawback de grandes proporções então a indústria aeronáutica ela é beneficiária do recof ainda mais o recof SPED ok porque é uma indústria que sempre precisa adquirir insumos para a produção das hélices para a produção das asas do avião então são insumos que quase não são encontrados em território pátrio então necessariamente há sempre uma aquisição né de volumes exorbitantes por parte da indústria aeronáutica brasileira ok então recof SPED mas nós temos aqui que no drawback vejam é necessário que aquele que empregou o insumo na produção de determinada mercadoria o esporte porque há um compromisso de exportação firmado com a DSEX ok e conforme eu falei para vocês se aquele que industrializou a partir dos insumos que foram importados com suspensão de tributos incidentes na importação ele não destinar ao mercado externo mas sim querer vender no mercado interno nós teremos a incidência do tributo ok aquele tributo em relação aos insumos que estavam no caso que o tributo estava suspenso aliás os tributos estavam suspensos em relação aos insumos ele incidirá assim como juros de mora e multa ok então muito cuidado agora em relação ao recofre o recofre lógico nós também temos essa questão de exportação mas imagina que determinada indústria aérea aqui no Brasil aeronáutica melhor dizendo adquira insumos através do recofre expede inclusive com essa suspensão de tributos em relação aos insumos só que ela fabrica um avião e ela quer destinar ao mercado interno aquele avião ou seja vai destinar para uma companhia aérea brasileira não vai exportar nós temos essa possibilidade inclusive se isso ocorrer nós não teremos a incidência de juros e nem de multa apenas será cobrado o tributo entenderam a diferença entre drawback e o recofre e o recofre expede o recofre expede é uma maneira de desburocratizar o recofre nada mais distinto do que isso ok agora o entreposto aduaneiro o professor Paulo de Barros Carvalho fala que ele é muito semelhante com o drawback porque também há essa questão de importar peças importar insumos para determinada produção para determinada industrialização então o professor Paulo de Barros Carvalho fala que a única diferença é que no entreposto aduaneiro nós temos essa possibilidade de adquirir mas aquela repartição que adquiriu deve empregar naquela determinada produção dela da própria repartição então se eu adquirir peças para produzir uma asa de avião eu não vou poder utilizar essas peças no motor é muito mais restritivo enquanto que o drawback ele é um pouco mais amplo em relação à produção pois bem pessoal feitas essas considerações em relação ao drawback vejam que nós temos muito mais assunto em relação ao drawback tem outras questões principalmente em relação à tributação como que é esse processo de conceder esse incentivo à exportação para aquele que quer fazer jus mas temos pouco tempo eu trouxe aqui um propósito de abordar os principais pontos de cada assunto de direito aduaneiro pois bem vamos para admissão temporária admissão temporária vocês vão tirar de letra lembrando que há a possibilidade de suspensão parcial ou total dos tributos quando é a suspensão parcial aquele que será contemplado pelo regime aduaneiro de admissão temporária deverá prestar uma garantia porque em parte nós temos suspensão de tributos em parte a outra parte haverá a incidência tanto que em relação ao imposto de importação nós vamos ter que nessa questão de suspensão parcial de acordo com o prazo dos meses que aquela mercadoria que aquele bem ficar no país nós teremos a incidência de 1% ao mês então se nós tivermos durante dois meses aquele bem a título de admissão temporária no país nós teremos a incidência de 1% ao mês totalizando 12% ao ano entenderam? então nós temos essa questão então há necessidade de que aquele que será contemplado pelo regime de admissão temporária preste uma garantia diferentemente em relação à admissão temporária total quando há suspensão total dos tributos ok? em relação aos eventos que podem ser contemplados por admissão temporária eu já venho falando para vocês nós temos a instrução 1600 de 2015 da Receita Federal do Brasil nós temos o prazo de seis meses prorrogáveis que é a regra mas nós também temos outros prazos de cinco anos ou também de acordo com o contrato de leasing que aquele que é contemplado pelo regime faz jus nós temos a extinção do regime através da exportação daquele bem que foi importado a título de admissão temporária por isso que nós não falamos que é uma importação de fato a entrega do bem à fazenda pública e a destruição através da aplicação da pena de perdimento ok? muito cuidado com isso pessoal pois bem vamos a nossa última questãozinha agora da nossa aula qual a posição da jurisprudência em relação a certidão negativa de débito contra os regimes aduaneiros já falei essa questão da certidão negativa de débito falei que é fruto de entendimentos reiterados da jurisprudência do STJ tanto que o STJ editou uma súmula agora em 2016 falando que quando essa certidão de débitos negativos for exigida antes da concessão desse incentivo às exportações ou seja do drawback para aquele que requer ela não poderá ser exigida pela receita no momento do desembaraço aduaneiro dos insumos que fazem jus à suspensão dos tributos pois bem questão fácil né pessoal para isso eu já finalizo esse nosso curso esse nosso bloco nesse nosso último bloco em relação ao resumo que eu gostaria de fazer com vocês lembrando que jurisdição aduaneira é muito mais ampla do que território aduaneiro nós temos a área de controle integrado que é fruto de um acordo do Recife no âmbito do Mercosul e com a Bolívia ok lembrem-se dessa questão tenho certeza que vocês devem ter guardado bem esse ponto assim como a questão do despacho aduaneiro que é um processo administrativo é equivocado falar que é um procedimento o desembaraço aduaneiro é o final do despacho aduaneiro e ele é eleito pelo legislador como fato gerador de vários tributos incidentes na importação muito cuidado ao classificar o direito aduaneiro como ramo do direito tributário há quem defenda isso é um equívoco principalmente nessa questão de tributação na importação ok e também a questão dos regimes aduaneiros trata-se de uma disciplina autônoma que deve ser estudada de forma mais aprofundada principalmente para contribuir com o comércio internacional brasileiro espero que vocês tenham gostado muito obrigada a todos grande abraço ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar